Música Queria mais tempo pra gastar comigo Não ter compromisso, sair com os amigos Essa rotina que me atrai Trabalho, faculdade, jamais Me afundar nos livros, nos CDs, em vídeos Final de semana, sair com os amigos Essa rotina que me distrai Trabalho, faculdade, me prender jamais Depois das seis eu vou me ver mais Então eu vou cantar Aproveitar O tempo e o tudo que Deus me deu Não vou lamentar E o que passou não voltará Mas o que é tarde Trabalho pra pensar Trabalho, faculdade, me prender jamais Depois das seis eu vou me ver mais Então eu vou cantar Aproveitar O tempo e o tudo que Deus me deu Não vou lamentar E o que passou não voltará Mas o que é tarde Trabalho pra pensar Então eu vou cantar Aproveitar Aproveitar O tempo e o tudo que Deus me deu Não vou lamentar E o que passou não voltará Mas o que é tarde Trabalho pra pensar O que é tarde Trabalho pra pensar O que é tarde Trabalho pra pensar Valeu, show livre